Dali boy, tchacarai! E aí? Boa noite! Boa noite! Tão bem? Como é que tá o começo de ano de vocês? Tá top? Tchacarai! Quem começou o ano bem, dá um grito. Eu ainda tô no detox de dezembro. Meu amigo, olha, o mês de dezembro é um mês muito fila da puta, né? A gente passa dos limites no mês de dezembro, a gente não liga pra nada. Olha, o mês de dezembro, eu descobri que eu tava passando dos meus limites quando eu tava numa manhã comendo pão com manteiga e Heineken. Eu falei, acho que eu tô me passando. Cortei a manteiga. Caralho, meu fim de ano foi bom pra caralho, meu fim de ano foi muito feliz. Porra, a gente passou, a gente fez um show no Rio de Janeiro, no final de dezembro, a gente fez um show muito especial, que foi um show que a gente decidiu pegar toda a renda desse show e destinar pra um projeto social muito foda, que foi alugar uma casa e passar uma semana enchendo curicana. Meu amigo, foi muita cachaça, foi muita, você não tem noção, foi muita, foram oito dias ininterruptos de cachaça. Meu organismo não sabia o que era outra coisa a não ser cachaça. No nono dia, eu tive que tomar água na taça. Com limão, pra ele pensar que era um drink. Foi cachaça, foi cachaça e, porra, e uma puta casa foda. A gente pegou uma casa foda, uma casa... Seis quartos a casa tinha, piscina, tinha área de churrasqueira, área de jogar futebol. Na beira da piscina tinha uma televisão enorme. Eu vi a hora, Pedro Bial aparecer e falar, vamos viajantes da nave mãe! Estou de volta ao Big Brother! Não, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na casa foi ver se tinha câmera no banheiro. que eu não estou preparado para o Big Brother. Eu não estou botar minha bunda paisana para o mundo ver. Eu não estou. Primeiramente, que minha bunda é uma bunda fraca, murcha. Olha, ia ser um constrangimento alguém pagar para ver um pay-per-view do meu cu. Não! Eu não sei como essa galera consegue. Eu não conseguiria. Não conseguiria. Porra, eu não sei nem como eles lavam a bunda no BBB. Eu não consigo lavar a bunda com as pessoas vendo. Uma vez eu fiz, ficou um climão na piscina do hotel. Não, mas foi, porra, foi muito foda. Foi um réveillon muito foda. Primeiro dia que a gente chegou na casa, já foi foda. Rafa, que é o produtor da gente, ele, no primeiro dia de manhã, ele chegou e falou, galera, vamos todo mundo descolorir o cabelo. Todos os homens. Que ideia merda, Rafa. Todo mundo fica com o cabelo branco para ser o nevou, que agora estão dizendo que voltou à moda, nevou. A gente tem que entender uma coisa. Não fica legal em todo mundo. Nem fica um negócio horroroso. É um remenino mago com o cabelo descolorido. Tu olha na rua, um monte de magrelo de cabeça branca. Você olha e fala, meu Deus, um grupo de contonete. Não faça. Ficou horroroso, horroroso. Aí disseram, não, que agora eu vi uma matéria. Isso é uma matéria, dizendo que era a nova tendência entre os cariocas. Eu falo, você nunca passar o carnaval em Recife. Meu amigo, o carnaval em Recife, cada esquina que tu olha, é o super saiadinho andando, vendendo lolol, cerveja. Não, irmão, eu não conseguiria. O pessoal falando, não, Flávio, vai, faz também. Eu falo, não, 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 eu já tenho. Tu já tem o quê? Eu falei, eu já tenho o senso do ridículo. Não vou fazer. Aí teve um amigo meu que falou, não, sabe o que tu faz? Faz só no topete. Eu falei, tu acha que eu vou entrar 2023 fazendo cosplay de Chimbinha? Não vou. Não vou. Aí todo mundo fez, todo mundo. Aí Edu Montoni, a gente fez um show lá no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro. Aí foi um show eu, Edu Montoni, Alex Alves, Viviana Freitas e Igor Guimarães. A gente passou todo mundo junto. Igor Guimarães era o único que não bebe do grupo. Sim, senhoras e senhores, Igor é daquele jeito sóbrio. E eu acho até bom, eu acho até bom. É sempre bom ter alguém que não bebe no seu grupo. É sempre bom. Que ele vai dizer a realidade no dia seguinte. Porque no outro dia você só tá a festa, né? Porra, e ontem foi do caralho, ontem, meu irmão, foi muito foda, porque ontem a gente, naquela hora que pulou na piscina, foi massa. Aí quem não bebeu, fala o quê? É, achei desnecessário é só ter empurrado o DJ. Você fala, eu? Quando é isso, a galera falando, nossa, eu não lembro de nada que aconteceu ontem. Aí quem não bebeu, fala, também? Tomou um litro de vodka sozinho? Aí você fala, eu tomei um litro de vodka sozinho? depois de 23 Heineken. Tem que ter o que não bebe. Aí todo mundo foi descolorir o cabelo. Aí Edu Montoni, ele não descoloriu o cabelo, porque ele não tem cabelo. Aí o pessoal falou, Edu, faz na barba. Claramente Edu pensou e falou, fechou, bora. Edu, como é que eu posso dizer? Deu para entender como ficou, né? Edu, aquilo ali, aquele produto é muito forte. Do nada, quando o processo terminou, papai Smurf levantou da cadeira. Aquilo ali, eu queria que o dermatologista deles estivesse em pé aplaudindo ele assim, porque aquilo não irritou a pele dele. Parecia que ele tinha deitado numa braça dos dois lados. Ficou horroroso, ficou vermelho com branco a cara dele, ridícula. Aí Rafa fez também. Só que Rafa é lindo. As pessoas que são bonitas, Rafa, eu chamo ele de o produtor mais gato do Brasil, porque Rafa, ele não sabe brincar de ser bonito. Rafa é bonito porque qualquer coisa que ele faz, ele continua bonito e com cara de rico. Para ter ideia, Rafa, ele entra na Louis Vuitton de chinelo para não chamar atenção. Uma vez aí, Rafa chegou na Zara, uma vez, o cara apontou para a camisa dele e falou, eu quero essa, achando que era um manequim. Rafa é bonito. Rafa não sabe brincar. E aí, meu irmão, a gente foi para o Rio de Janeiro dia 27 de dezembro com a bela missão de beber até 3 de janeiro sem parar e sofrendo pressão porque a gente sofreu pressão das pessoas da internet porque as pessoas da internet confundiam o Réveillon da gente com o Réveillon dos nossos amigos que um deles acabou de sair daqui. Rodrigo Marques, Bruna Louise, Tiago Ventura, Júnior Chico, que ali é putaria, é loucura desenfreada. Ali é tanta putaria que Jack Kane foi convidada. Ela respondeu no WhatsApp, hoje vou nada, é muita baixaria. No nosso não. No nosso é, porra, no nosso é mais de boa. No nosso é casal pra caramba, os amigos que chegam com a namorada, com o namorado. Não tem aquela chuva de rolas e bucetas aleatórias como tem no Réveillon da galera. Mas a gente bebeu. A gente bebeu oito dias sem parar e dois desses oito eram open bar. Open bar de tudo, durante horas. Era churrasqueiro mandando churrasco na boca, era drink, era cerveja, e não tinha pressão. Só que foda era no outro dia, que no outro dia a gente não tinha open bar. Aí a gente tinha que o quê? Comprar a cerveja e fazer o churrasco. Aí nesse caso, a gente comprava e bebia de novo. Porque não tinha fim. Open bar de drink, de cerveja, aí era a gente misturando. Aí tomava drink, aí botava a cerveja pra lavar o drink. Meu amigo, era tanta cerveja que aquilo ali lavava, marquei de sapucaí. Não era brincadeira. E o pessoal, eu mesmo parei misturar. Porque eu misturava muita bebida quando eu era novo. Assim, não que eu seja velho. Vocês entendem. Eu misturava, eu não tava nem aí. Agora eu não misturo mais não, que é da merda. Quando a gente vai ficando mais velho, vai dando merda. A gente novo, foda-se. Eu tomava cerveja. Cerveja não, Bavária. Tomava vinho. Vinho não, sangue de boi. Tomava whisky. Whisky não, teachers. Ei, teachers, teachers, já tomaram teachers? Meu amigo, teachers, o nome já diz, professor. Cada bebida é um aprendizado. Você aprende que tudo tem limite. Não, tem que ter limite, tem que ter. Porque, meu amigo, você olha aquilo ali, é muito lindo quando você observa a primeira cena das pessoas no começo da festa. Chegando todo mundo junto. e aí, meu irmão, chega mais, porra, como é que tá? E aí, porra, chega mais, põe uma cerveja ali, toma outra ali. Corta a cena pro fim da festa. É doze pessoas na piscina, cerveja derramando dentro da água, gente gritando, plantando bananeiro, não dá nem pra catar as bananas. Aí, do nada, aparece cinco anões. Não tinha nem anão na festa, mas aparece, do nada. E todo mundo, uma gritaria do caralho, ninguém tem pena de porra nenhuma. e sempre, no final da festa, no canto da casa, tem aquela pessoa, aquele cara que tá lá sentado. Ele e a consciência dele. Dialogando com seus pensamentos. E ele pensando, dialogando sozinho. Os gestos são os padrões. Ele começa a calcular que você olha pra ele, do nada, ele tá... Ai, cara. Ele nega que está ali pra ninguém. Do nada, você olha ele e tá... E ele reflete, achando que alguém vai tirar uma foto, ele fala... Se alguém chamar o nome dele, ele fica puto, né? Fala... Júnior! Isso é o tipo de pessoa que você vai lá ajudar ele, né? Você chega perto dele e fala... E aí, meu irmão, o que foi? Aí ele abre o olho e fala... A gente aqui é mesmo que uma família, porra. E chora. É muito lindo. É uma sensação linda das pessoas. A casa era top. Porra, era uma casa maravilhosa. Era uma casa maravilhosa, assim... Como é que eu posso falar pra vocês? Era uma casa maravilhosa de dia. Que de noite não era tão, não. Que era uma casa muito rústica. Era uma casa toda de madeira. Dois andares. Cheia de planta. E dentro dessa casa, um grupo de jovens passando a virada do ano. Eu já vi isso nos filmes de terror. E eu sei como funciona. E eu amo filme de terror. Só que no filme de terror, eu tô aqui, ó. Vidrado assistindo. Quando vem pra vida real, eu continuo vidrado assistindo. Mas meu cu tá assim, ó. Não, não, não. Vai embora, vai embora, vai embora pra que você vai ir. Não fica aí, não. E descobriram três pessoas da casa viram um vulto. Três pessoas viram um vulto. Juro por Deus. E quem tem mais medo é sempre quem fica dizendo que não acredita. E esse era eu. E eu falando, oxe, isso existe não, pô. Oxe, negócio de... Fantasma, tu é doido? Isso é só... Nada vem isso aí, não, pô. Não é isso, não, pô. Tenho medo é de quem tá vivo, que pode fazer alguma coisa comigo. Aí foram falar com a empregada da casa. Falaram com a empregada da casa. Falaram... Oh, tem um vulto aqui, três pessoas viram. Ela falou, ué, mas é... É um rapaz de camisa branca? Ela falou, a pessoa falou, é esse mesmo. Ela, ah, menina, é o rapaz que morava aqui. Aí eu falei, ô, Norman, como é que a gente aluga a casa e tem um rapaz que morava aqui que tá com a chave? Ela falou, não, é que ele morreu aqui. Eu olhei no olho de Norman. Falei, não tô entendendo não, Norman. Ela falou, não tá entendendo o quê? Eu falei, não entendi o que você quis dizer não, Norman. Ela falou, por que você tá se mexendo? Eu falei, meu cu tá pedindo Uber aqui já. Eu não vou ficar aqui mais não, Norman. Então, e a porra da casa, na semana que a gente tava lá, começou uma manutenção da rede elétrica. A luz piscava. Aí começava a luz piscar, a energia oscilando. Eu pensei, peraí. Peraí que agora eu tô na dúvida. A porra do dono da casa falou isso pra gente? Ou esse fantasma tá fazendo uma rave da noite aqui com os vultos? Porque eu sou medroso, eu tenho medo. Só que ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho medo de quinta série. Aí o que é que eu fiz? Eu botei logo um nome no fantasma. Eu comecei a chamar ele de Nelson. Falei, cuidado com o Nelson, cuidado com o Nelson. E a galera, peraí, Flávio, o Nelson nem é nome de fantasma. Eu falei, mas é de porteiro. Agora, o que tinha a ver o porteiro? Eu falei, onde é que viram ele pela primeira vez? Na porta. É Nelson. E a gente tinha que conviver com ele até o fim da festa, mas a gente foi. A gente foi. E nos open bars era do caralho, porque, porra, tome open bar e virando de cachaça. E os open bars que a gente fazia eram várias horas de open bar e era até oito horas da noite. E eu sou inimigo do fim. Eu falava, não pode acabar um open bar de oito horas. Oito horas tá muito cedo. Começava meio dia? Começava meio dia. Mas oito horas era cedo. Oito horas, meu amigo, oito horas é muito cedo. Vai acabar um open bar. Oito horas, nem criança dorme mais hoje em dia. Você pega as crianças modernas agora, oito horas, não dorme mais. Você pega uma criança moderna, chega oito horas da noite na cara dela e fala, vamos dormir? As crianças de hoje em dia, ela olha na sua cara e fala, aí é foda, né, pai? É. Acabei de jantar, deixa pelo menos eu terminar de fumar meu cigarro e tomar um café. As crianças de hoje em dia eu tô nem aí pra nada, não. Meu tempo eu assistia os sinhos carinhosos. Você chega numa criança hoje em dia, você fala, meu filho, vamos assistir os sinhos carinhosos? As crianças falam, que porra de os sinhos carinhosos? O negócio é casa de apostas. As crianças tão mudadas. Aí a gente tinha que fazer o quê? Era oito horas, a gente tinha que pagar mais um pouquinho pra poder esticar a mão um pouquinho até três da manhã. Mas a gente não aguentou, não. Pagamos até seis. Não, porque eu conheço meus limites, tá bem. E não, e meu limite nesse dia acabou quando o Edu chega de seis e dez da manhã na beira da piscina de barba branca e bochecha vermelha com a porra de uma lata de uma Heineken. Falando, e aí, alguém vai querer mais? Eu falei, ô Edu, onde é que tu pegou essa cerveja? Ele falou, ué, no balcão. Eu falei, mas acabou a cerveja, Edu. Ele falou, não, eu peguei aqui com um rapaz. Eu falei, que rapaz, Edu? Que rapaz foi embora. Ele falou, o rapaz aqui acabou de me dar, ele tá de camisa branca. Eu falei, pra mim chega. Preciso dormir. A gente fez um open bar desse no dia da virada. E eu, porra, eu sou louco, inimigo do fim. Vamos fazer um open no dia da virada. Bora, foi no dia da virada. E tome cachaça. E o open bar do dia da virada era até cinco e meia que a gente pagou. Foda-se, cinco e meia, vamos lá. Duas horas, eu dormi. Na cadeira, no quintal da casa, do lado de Nelson. Dormi duas horas. Olha que constrangimento. Todo mundo se divertindo, todo mundo pulando. Pessoas loucas na piscina. E eu dormindo. Eu lembro que eu tava dormindo. Era mais ou menos duas e meia da manhã quando eu tava dormindo, assim, meio sonolento ainda. Alex chegou pra mim e falou, Flávio, o que foi que aconteceu, caralho? Eu abri o olho. A gente aqui é mesmo que ser uma família. E chorei. Muito obrigado, senhores. Vamos juntos. Feliz Ano Boa Palais. Tudo em bom. Acabou. Acabou. O homem quando chega nesse nível, acabou. Feliz Ano Novo. Esse aqui é flagrante. É verdade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. frei raala.